A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, divulgou que a primeira paciente contaminada com a gripe e Covid-19, ao mesmo tempo, em Rondônia, é uma mulher de 31 anos. Segundo a CESAL, ela não tomou a vacina contra nenhuma das duas doenças e está em estado grave. A mulher deu entrada no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Semetron, no dia 17 de dezembro de 2021. Seis dias depois, ela foi entubada em unidade de terapia intensiva, UTI. No diagnóstico médico da paciente, consta que ela está com pneumonia causada por a influenza e a Covid-19. A dupla infecção pelas doenças é conhecida como fluorona, uma junção das palavras flu, que é gripe em inglês, com parte da palavra coronavírus. Devido à semelhança nos sintomas, as duas infecções inicialmente podem confundir. A única forma de identificar a fluorona é fazer os testes para a Covid-19 e influenza. Alguns sinais podem ajudar a diferenciar as doenças. A gripe, como é chamada a infecção pelo vírus influenza, apresenta sintomas agudos logo nos primeiros dias da doença, como febre alta, tosse, dor de garganta, coriza e congestão nasal. Já nos casos de Covid-19, a doença começa a evoluir a partir do sétimo dia, podendo ou não levar a um quadro de insuficiência respiratória. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são a dor na garganta, no corpo, congestão nasal e dores estomacais e diarreia. Apoio 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 Apoio